Mec e aí pessoal daqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo pois é desta vez a magia de futebol traz-nos a seleção nacional com Portugal Argentina Cristiano Ronaldo vezes Messi é epic sempre o Seals disse que ia trazer e como disse está aqui vamos ver com que 11 vamos jogar já temos aqui o Guerreiro a sério já adicionaram que o Guerreiro a seleção já atualizaram os ponteis com o governo tem a ver com o último jogo Portugal fez com a Arménia Patricio Nobiliza Ricardo Carvalho Pepe Cedric ok Cedric a boa Zinho Ronaldo eu acho que jogou bem amigos não vocês viram o Portugal Arménia porque ela não jogou muito bem não fez um grande jogo mas para andar-me é amigo que estou-se atrás estava procurando os deputados de Portugal acho que o Mecam porque ela não está no seu melhor Moutinho e Thiago não estiveram bem e se sente-se um pouco bem acho que é isso acho que esses que vou levar vou levar aqui o Adrien em vez do André Gomes talvez levar este ok ok sim levar o Éder e o Quaresmo o Iadinho o 11 vamos fazer vamos jogar com este 11 porque ela deve jogar mais ou menos com este 11 contra a Argentina não sei é um jogo amigável mas vamos ver o que é que dá vamos avançar se você vai reduzir a dificuldade já tinha o que ir a fazer porque não tem muita lógica o computador é um pouco perfeito demais naquele modo profissional não é questão de ser difícil ou deixar de ser difícil é parvo acho que é vocês se jogarem FIFA se jogarem offline então eu que não jogo como não tenho muito tempo para jogar o modo offline não jogo sem ser a gravar aliás vocês dão por isso que o jogo não é um o 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 com carros bem conhecidas. Mas o que é que está? Vou buscar com um carvalho médio defensivo. Este guerreiro. Digam-me o que é que acharam deste médio defesa esquerdo que Portugal descobriu. O visto foi a sucesso 21 equipa técnica do Rui Jorge que descobriu este defesa esquerdo em França. Aí está as equipas. Argentina com jogadores também um pouco poépicos. Está aqui o pequenino, o Leonel Messi. Para muitos o melhor de sempre. Para muitos é o nosso Ronaldo. Amigos, eu sei que há portugueses que apesar de serem portugueses e que estarem na seleção são fãs do Messi. E percebe-se. Mas este ano, mais que nunca, Ronaldo tem estado bastante à frente do Messi. Mas já isso para depois. O melhor de sempre é com o Rui Patricio, Guerreiro na esquerda, Carvalho, Pepe Bozingo, Rui Carvalho, Moutinho, Thiago, Nani, Ronaldo e Nani. Na frente de Nani que fez anos, o dia antes do jogo. Portugal e Argentina. Sem destaque na imprensa. Mas Argentina vai jogar com Romero na baliza, Ansaldi à esquerda, Fazio e Vergini, Zabaleta, Marcelano, Banega, Enzo Pérez, Messi, Agüero e na esquerda. Não sei se é Lavese ou não. Eu não vi. Ou Di Maria. Deve ser Di Maria. Exatamente. É Di Maria. Di Maria, Agüero na frente e Messi à direita. Amigos, não sai isto. Acho que faz ser um jogo um pouco épico. Digam vocês. Escrevam nos comentários. Antes do jogo, depois do jogo. O que é que acham de Ronaldo, Messi? Como é que vocês têm vivido este ano? Sei que... Sei que esperava-se um pouco mais de Messi. É, estamos a falar dos jogadores com mais bolas de ouro que ganhas na história do futebol. Quatro contra duas de Ronaldo. Acho que há mais jogadores com duas. Olha, com mais que isso, acho que não. Não acontece assim que acontecesse. Informação, seus agradecidos e milhões. Eu não sei porque. É que o meu... O meu micro está a gravar. Só que está a gravar baixinho. Também não tenho o botão de utilização para o microfone. É verdade. Não há mentira, moleque. Está fora de jogo. Me parecia O que é que fez aquele passo? Foi o Messi? O que é aquele cabelo? Sério? O Messi ainda não tem o cabelo cortado? Anda, anda mutinho Dani Tem que estar, o Fernando Santos Trouxe os jogadores Que já não estavam Nos planos da seleção Os jogadores que já passaram pela mesma E que tiveram boas prestações No passado da seleção Foram esquecidos um pouco por Paulo Bento Como Bozingo, a Thiago, Dani Por um motivo ou por outro Paulo Bento foi arrumando esses jogadores Eu acho que fizeram falta a Portugal no último Mundial Mundial do Brasil O que é que acham, amigos? Acho que fizeram falta a Portugal O Ricardo Carvalho, na defesa central com o Pepe Acho que é uma dupla muito boa mesmo Pepe, nós sabemos como é O Ricardo Carvalho e a sua experiência Há poucos que te fez os centrais como é Olha o Mutinho, olha, olha Olha isso, era o Mutinho O que estás a fazer, velhote? Quase, quase, quase Peço, estás a jogar pés? Não Deslizas até Setúbal De Maria, de Maria Argentina tem uma grande equipe, amigos Não sei como é que está a Argentina Na fase de depuramento Para o Para Deve ser para o Campeonato Sul-Americano Ou o Campeonato Americano Mas eu sei que também Estão em qualificações Copa América, né? Não sei não assim Olha o Cristiano, olha Hoje bem parecia Ai, grande é corte, não sei de quem foi Mas, velhote Isso bem me pareceu Quase estão aí apertadinhos Isso, bora, William Para jogar aí a seleção Como leva do Zeno Deixa Deixa Aí, amontinho Deixa da mosca, irmão O que é que tu estás a fazer, velhote? Olha esse horário, eu já sabia Não pode-se Cara, aí está o Ronaldo Uh Vem aqui Pá Épico Che, Ronaldo Nem preciso Estás de rir para a bola Assim, dessa maneira Podente Ai, se ela passa Sério, Macherano? Sentas assim o Dani? Olha aqui, Chorice Ai, que grande defesa do Romero Nani Ai, a sério Larga a bola Agora O que é que dá, meninos? Não é da meia parte No meio da Primeira parte, digo Olha, olha, o Messi Onde é que tu ias, velhote? No Lugo, qualquer Anda nani Anda nani Oh, oh A sério? Ah, então vê Depois tem isto Semiprofissional Ai, a sério, Ronaldo? Como que falhares disso, velhote? Sai daqui Ai, que grande Vai ser um jogo épico amigos Vai ser um jogo épico porque Portugal Argentina Desde aí Duas grandes seleções Sem dúvida A Argentina Vice-campeã do mundo Não deixar Não esquecer Portugal É o que é Nos últimos campeonatos do mundo Campeonatos de Europa Tentado sempre Acabado em boas Caleceções Apesar de nunca ganhar nada Antes faltava um título Eu gostava mesmo Que Portugal ganhasse um título Não sei como é que ia ganhar um título Em termos de seleções Nós temos Temos tido equipas boas Vá Equipas capazes de conseguir ganhar alguma coisa E não temos que ganhar nisto Um com o Mel Sai daqui Sai daqui Ah tá, um zero, velhote Ronaldo Ronaldo É sério que eu acho que o braço não é Ronaldo Eu tô aqui, diz ele Eu tô aqui Bá Épico, épico amigos O Dani Tá muito louco a cena do Dani O pentear dele Ai, cheio de chorices Eu gostava de dizer O jogo tem tudo para ser Coisa Portugal Argentina Depois temos também o componente Que é os jogadores e individualidades Como Ronaldo Como Messi Mas também como Di Maria Tal como Nani Dani Pepe Ai, era a segunda O que eu quero dizer Isto Ronaldo está a facilitar muito Ainda tá Onde é Guerreiro Boa, boa Ronaldo Boa Ronaldo Boa Ronaldo Olha-lhe Ai, a senhora da vida Sério? Já começa-se a rafada A Ronaldo No meio Pois Ai, a senhora da vida Também no jogo amigável É preciso estar a manávermanho Dessa maneira Aos 45 minutos Oposto Sério? Bem, foi assim Muito bem batido A bala ainda foi com muita força O pessoal lá na barreira? Não sei. Ah, o Caio bateu na barreira. Certo. É isso. Passa ao Pepe, porque o Pepe trata da situação, não é? Eu acho que cada uma se eles... Até parece duas. Ui, olha o Pepe, olha, curto. Aí, Ronaldo, a sério? Aí, às vezes era épico. Quis brincar um bocadinho com a situação, não? A boliza aberta, às vezes ele se faz um cabrito, o gajo. Aí, não mostra, a sério? A parte melhor não mostra, olha o gajo. E o Willem me quer acreditar, meu irmão. Ronaldo 5, Enzo Pérez 0. Não me querem comprar o Enzo Pérez em termos rematos? Sério? O avançado por um médio? Isto tipo, está todo chupa de asqueroso. O que é isso? Eu sei que tive bastante feedback no Pérez, em termos de... Daquele modo, tipo o Ultimate Team do FIFA, o My Club, em princípio, amanhã, ou depois, quinta, sexta-feira, não sei. Deve ser o segundo episódio. O Cils ainda não gravou, mas vou gravar. O Cils ia fazer uns jogos, entretanto, depois daquilo que gravei, do primeiro episódio. Se Cils ia fazer uns jogos online, ia perceber um bocadinho melhor daquilo, porque o Cils não percebia nada. O primeiro episódio do Cils fala que se farta, mas não percebia nada daquela situação, porque é a primeira vez que cai ali de paraquedas, e cai ali de paraquedas. Então, o Cils agora já esteve lá a dar a volta à situação, já está dentro do esquema, mais ou menos, e vou trazer o segundo episódio, porque de muitos vocês pedirem, se você também está a gostar de jogar aquilo. Por isso, fique atento, porque ainda durante a semana antes do fim de semana vai sair mais um vídeo desses do canal. Não, sai daqui! E o Marinho já está na direita, querido! Sim, passador! Ai! Meu Deus! Meu Deus, Dani! Sério? Que beliza aberta? Não estava aberta, mas o guarda-relhos estava a dar uma e da boliza, era só os tachos. Ora, Dani! Fiz! Vou fazer aqui umas jogadas épicas. Sério? É mais fácil, o Cils baixo a dificuldade para semi-profissional e nota-se bastante. Os botes não correm, simplesmente. Sério? Sério? Não está nada fora de jogo. Deixa-te estar levantado. Ai! Estás vós que eu ia dizer quem é a ti próprio? Ai, tem cheio de achar esses. Lindo! Dani! Ah tá! Oh não, deu hora a Dani! Old Trafford! Aguardem Portugal! Espero que seja um grande jogo. Espero que seja um grande jogo. Espero que seja um espetáculo com um golo. Ah! E que ganhe realmente a equipa que... Melhor futebol praticar. Ou não. Não, mas espero que seja um bom espetáculo, amigos. Espero que haja golos. Também do que tenho visto a Argentina, que vi já uns de um ou outro depois do Mundial. A Argentina não tem praticado assim um futebol de encher os olhos. Vi o jogo Argentina-Brasil. Não sei se vocês viram, amigos. Em que o Brasil foi bastante superior. Não sei se não é normal para um que eu. Mas foi! Porque acabou por ganhar o jogo. Eu não lembro por quantos. Ei, a sério Dani! Tens de mirar essa bola ou não? Fernando Santos é capaz de fazer algumas alterações em termos de 11. Não sei se ele vai apostar num 11 mais forte. Em termos de opções. Em termos de... Daquilo que eu quero procuramento. Para estar a equipa. Para pôr a equipa a habituar-se a jogar entre si. Ou vai fazer algumas alterações. Acho que é capaz de fazer algumas alterações. É capaz do 11 não ser muito disto. Claro que Ronaldo vai jogar porque o valor que as federações vão receber é mesmo para Ronaldo e Messi jogarem. Vai muita gente em Inglaterra. Sabem como é que é o futebol? É uma febre. Ai, esse horário. Mas eles têm que mudar a situação, meu. Eles querem arrebentar com o Ronaldo. Ai, Ronaldo. Dá-lhe uma cabeçada. Dá-lhe uma cabeçada, Ronaldo. Não recebe nada disto, horário. Nada, nada, nada. Nada. O que é que alterou? O que é que alterou? Alterou o Messi? Não alterou nada. Penalti? Sério? Foi fora da área. É onde és? Num ângulo? Direito ou na esquerda? Vou tentar mesmo tipo poupar o ângulo com força. Vou falhar. Mais certo. Ai, é sério, Silvio? Tive que conter. Tive que baixar. Vocês sabem que quando vocês não acertam bem na barrinha, se o jogador for bom, se vocês baixarem o analógico para baixo, a bola tende a baixar em relação àquilo que vocês marcaram na barriga. Vocês percebem? Quem joga FIFA, sabe? Se vocês terem que baixarem, então nem mandam para nenhum dos lados. Mandei para o meio. Nice 3-0. De uma vez, semi-profissional é tão fácil. Profissional é tão difícil. É tão difícil, não é ser difícil. É um jogo muito coiso, muito preso. Não há golos. É muito difícil. Há um gol para um lado ou para o outro. Jogos mais equilibrados. Mas são momentos bonitos de se ver, acho. A Argentina podia jogar um bocadinho mais. E o Guerreiro? Dani? Ronaldo? Dani? É sério que vais passar um pouco que está fora de jogo? Está fora de jogo. E já imaginaram? Portugal dá 3-0 a Argentina. Se a arrebentar aí que a comunicação social. Ganhos e ganhos. Foquem em páginas de jornais. Ronaldo a marcar tipo 2 golos. Massacre. Messi e Massacre. Jogos mais. Jogos mais. É tão mesmo a ver. É que tipo, eles vão se ficar no Ronaldo e no Messi. Muito deste jogo tem a ver com esses dois jogadores. Porque esses jogadores fazem correr muita tinta. Muitos milhões. Não sei se é que vocês entendem. Está um bocado épico este Ronaldo aqui no FIFA. Luís. Nani. Olha! 4-0. Curto. Gol do Thiago. Vai agradecer ao Pepe. Grande acordezamento do Pepe. Se ele está evitado a bater pequenos curtos. Se eles batem pequenos curtos no online. Por isso. É inevitável, amigos. Só aqui umas substituições. Só naquela mesmo. Só mesmo por o Ricardo do Quaresma. Vamos pôr também o João Mário pelo Dani. Ok. E... O Adrian pelo Thiago. Já se fez as substituições. Vamos seguir. Oi Messi. Agora é que acordaste. Perdei 4-0. Esquece isso. Larga a bola. Não há vezes. Por isso é que eu não... Estão completamente esbaraditos. Não é. Não é. Isto aqui é... É de dificuldade. Vocês já veem que não está a voz de vocês um pouco cansada. Tipo... Ou baixa. Ou cansada. É tipo é o cansaço. Pessoas têm trabalhado um pouco. Têm andado bastante cansado. Já estou gravando o vídeo bastante tarde. Ui. Eu nunca estou gravando. Ai se... Estou gravando. O que é que vocês estão gravando. Não são gravando... Têm e também. Mas vocês podem ficar bem. Muito bem. O jogo já morreu, 4 a 0, o jogo está arrumado. É isso William, saí do Adrien, vem Ronaldo, amiguinhos, fiquem atentos também ao canal, pessoal do GTA, que vai sair no canal, apesar de não ter saído, durante esta semana, até ao fim de semana, vocês vão ter do GTA, e vamos fazer umas lives épicas. É só vocês ficarem atentos, vocês sabem bem disso. What's up? Olha gente, ainda é só bola para Setúbal. Vou marcar mais um para fazer 5 a 0, não? Não. Ele está a apetecer o Moutinho. Moutinho para levar a paz, já na vida real e agora, sério? Acabou para vocês, Argentina. É bom, mas é a cinchida de mosquitos, está aqui o Ronaldo. Zé, se você trouxe aqui a Argentina e Portugal, um jogo épico vai acontecer em Outrefor. Espero que seja um espetáculo, espero que vocês também gostem deste vídeo. Deixem vossa apoio, like, comentem as circunstâncias que vocês foram falando durante o episódio. Já sabem, passem para o canal, não percam. Vai ser IPs durante esta semana, fim de semana vai ser épico, provavelmente com GTA, IPs, mais coisas, não sei. Fiquem atentos. Tem na descrição a página do Facebook. Lá seguem os vídeos todos do Silvio. Metam um gosto que vai aparecer. Eu não fico sozinha sempre. Avisar que os Silvio lançou um vídeo ou uma live. Ficarem dentro da situação. Até a próxima e fui!